Bom dia, pessoal! O primeiro Mais Caminhos de 2019 começa em clima de confraternização e reencontro. Mas vocês aí de casa devem estar sentindo falta de alguém, né? Cadê você, Pedro? Bom dia, meu povo! Gente, eu tô aqui em casa, naquela preguiça boa demais da conta que bate depois das festas de fim de ano. Por isso eu chamei a equipe do Mais Caminhos e você de casa pra passar essa manhã aqui comigo. E parece até que a Cris Liqueira tá trazendo alguém especial. Isso mesmo! E olha só quem tá aqui do meu lado, Pedro! Seu primo, Tiago! Tudo bem, Cris? Prazer, Tiago! Tudo bem? Oi, gente! Prazer estar com vocês! Bora lá pegar a estrada pra visitar o Pedro? Vamos lá encontrar o Pedrão! E vocês vêm com a gente! Bora lá! Então vem logo que eu tô esperando vocês, viu, gente? Porque esse programa promete render e muito. Tá bom demais a conta! Olha só! Imperdível! Os bastidores da participação de músicos de um projeto social de Campinas no Caldeirão do Huck. Uma delícia de doce pra você sonhar tudo o que deseja pra 2019. E é claro que além do bate-papo com o Tiago, tem muita música boa pra relembrar juntos. Vou parar o mundo pra você, todas as estrelas te trazer, um toque de mágica, baby! O Tiago, primo do Pedro, pegou a estrada comigo e com a equipe do Mais Caminhos. É um prazer te conhecer e estar aqui com vocês! É isso, pra mim estar com vocês! Ai, que legal! A gente tá indo fazer esse reencontro em direção a Rio Claro, né? Reencontro ao Pedrão! Isso aí! Tiago, me conta uma coisa. Desde que vocês pararam de cantar juntos, é a primeira vez que vocês aparecem na TV juntos? Eu acho que sim! Eu acho que sim! Eu acho que a gente já se encontrou, já fez algumas coisas, mas acho que a nível, assim, de televisão, acho que sim! Ai, que orgulho, gente! O Mais Caminhos proporcionando esse encontro e o Mais Caminhos é de casa, né? Todo mundo é uma família só e nada mais especial do que reunir vocês dois! Isso! Muito bom estar com vocês! E, Tiago, conta uma coisa pra gente! Hoje em dia você mora em Goiânia! Moro em Goiânia! Então, tem 5 anos que eu voltei pra Goiânia! Moro em São Paulo durante 13 anos, né? E hoje tô lá em Goiânia! Um lugarzinho quente, um bafadinho! Eu imagino que agora você, aqui em São Paulo, é a primeira vez no interior que você tá indo visitar a casa do seu Pedro! Isso! É a primeira vez que eu vou lá em Rio Claro visitar o Pedro! Olha só! Ainda não conheci a casa dele, não! Porque você tem o costume de voltar pra cá? Como é que é? Eu tenho vindo pouco pra São Paulo! É... Tem um apartamento aqui, mas tá alugado! Então, assim, minha vida praticamente tá tudo em Goiânia agora! É! É! Pelo fato da gente não tá cantando mais, né? Então, eu voltei minha base, que é Goiânia, né? Famílias, amigos, tá? A maioria pra lá! Então, tô pra lá agora! E lá você tá fazendo o que em Goiânia? Então, lá eu tenho fazenda, né? Então, a gente mexe com fazenda lá em Goiás! Tem outras coisinhas também, mas o nosso ramo mesmo é a fazenda! E a sua família é bem grande, né? Nossa, é grande, hein? São quantos irmãos, Thiago? Olha, são... Comigo são quatro, né? Mas a família é bem numerosa mesmo! Tá cada um num canto? Como é que é? É, minha irmã formou agora aqui em Campinas, né? Formou em Medicina, tava pra cá, aí meus outros dois irmãos estão pra Goiânia! Então, tá um pouquinho espalhado, mas agora eu acho que, como a Leandra formou, acho que deve voltar agora pra Goiânia! E aí, dá pra juntar a família toda? Vocês conseguem se reunir? Como é que é? Então, com a Leandra tava um pouco mais difícil, né? Pelo fato dela tá morando aqui, mas com os outros irmãos dá pra ver mais! É isso, mas sempre no final de ano a gente sempre reúne a turma toda, né? Faz as festas aí, Natal, Réveillon, e a gente consegue reencontrar os primos, os irmãos, os tios, as tias, e fica todo mundo feliz! Faz uma festa só lá no Goiás! Com certeza, e o povo gosta de festa! E como é que faz pra matar a saudade? Sendo que cada um tá num canto! Então, é justamente isso, né? Cada um tá num canto, trabalhando, fazendo suas coisas, então, a saudade é muito grande, né, de todos, mas, final de ano a gente sabe que não escapa, todo mundo faz aquela forcinha pra tá se reunindo, né, e tá encontrando os familiares! Que legal! E agora, qual que é a expectativa de chegar lá na casa do Pedro, com a família, aquelas meninas lindas? Bom demais, fico muito feliz, ver as pessoas que a gente ama, né, na junta, na turmada! E principalmente aproveitar essas oportunidades, né? Com certeza, não são muitas, né, então, vamos aproveitar bem! Aposto que você tá curioso tanto quanto eu pra ver esse reencontro, mas antes, prepare o seu coração, porque eu tive a honra de acompanhar os bastidores de uma gravação linda que rolou no Caldeirão do Hulk! Bora, galera, continuar o nosso passeio com o destino a Rio Claro! A gente já mostrou que o Tiago, primo do Pedro, pegou carona com a nossa equipe! E olha a gente aí, chegando na casa do Pedro! Pegando o elevador e... tcharam! Muita calma nessa hora, porque esse reencontro é um sonho nosso registrar! E por falar em sonhos, quais são os seus sonhos pra 2019, hein? Assunto pra Fernando Kassab! O grande momento, pessoal! Um reencontro inédito! A outra, hein? Oi, de casa! Oi, de casa! Oi, de fora! Tudo bem, amor? Tudo bem, amor? E aí? Meu Deus, meu Deus! A vontade, a cabeça... Dá licença, acabou! Que honra, prazerão! Ai, o beijo já chega com a... com a caniola na mão! É pra nós não perdermos o costume! Já tá armado! Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica, baby Vou andar no mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica, baby Olha, né? Vamos entrar! Olha que encosto emocionante! Minha avó Carminha, lindo! Minha avó Carminha! Dona Carminha! Minha avó só de olho nos netos! Dona Carminha, olha só os netos aqui juntos! Benção, vovô! Estou benção! Como é que é, Dona Carminha? Ter os dois netos assim, juntos aqui na casa, aqui em Rio Claro, na casa do Pedro? Orgulho, né? Ah! E essas duas? Essas? Essas duas pedrinhas preciosas aí, né? Preciinhas, pedra preciosas, né? E só tem um pouquinho dos netos pequenos, né, vovô? Tem muito gente ainda! Tem neto mais, né? Agora tem 24 ou 26, né? São 26 netos! O povo em Goiás gosta de televisão, não, quer dizer, não tem televisão! A vovô só tem as tambinetes lá, porque eu não tinha mais camisa em Goiás! E dessa vez com uma visita super especial aqui, Pedro, trouxemos aqui pra você! Pronto! Uma honra pra mim, que é isso, tá revendo esse meu irmãozão aqui de vida, de parceria de muitos anos! Primeira vez aqui, Thiago, em Rio Claro! Isso, é a primeira vez em Rio Claro aqui com o Pedro! Acho que a gente já tinha passado algumas vezes pra cá, mas, é, de agora é a primeira vez que eu tô junto com o Pedro aqui! E que honra em Pedro! Nossa, demais a conta! Gente, já tô vendo que tem uma recordação ali na parede da casa dele! Vem pra cá, vem pra cá! Assim da nossa história ali, né? E aqui, gente, você tem uma linha do tempo, né? Tira essa raqueta aqui, a vontade! Jesus, graças a Deus! Obrigado, Senhor! Vem, vem, vem! Pronto! Pois é, Cris, conta um pouquinho da nossa história aqui, né? 2002, o Toque de Mágica! 2003! Pra onde você foi? Quatro semanas de amor! Quatro semanas de amor! Coração de aprendizes, 2004! 2004, 2005, o jogo do amor! Lindo demais, né? Ela também era áudio! Ela também veio lá em Pedro! A vida não tá fácil sem você! Eu tô levando, empurrando, tentando entender, meu Deus! Porque deixou de me querer! Não vai dar certo entrar no jogo que eu não sei vencer! Tá nada fácil sem você! E aqui estão os dois novamente! Vamos sentar, gente, vamos sentar! Dá licença aqui, Pedro! Como é que é, gente, quando vocês se reencontram? Conta aqui pra mim! A gente tá até encontrando até pouco, né, Primo? Mas devido aos trabalhos, né? O Pedro tá aqui pra São Paulo ou lá pra Goiânia, mas... Todo final de ano, sempre a gente não escapa, né, Primo? Ao menos uma vez por ano, né? No mínimo, né? A gente tá... Tem que estar junto, a família reunida! Reunida! E aí, vocês relembram algumas coisas daquela época que você tava na estrada? A gente coloca a conversa pra fora, dá risada, ou pensa que a gente anda passando um terrengue, hein? Deixa o violão quietinho ali, aí logo em cada um passa a mão no violão ali, vai brincando, vai tocando as músicas dos pais, as nossas... E assim a gente vai relembrando! E junta a família toda! E tem parente, hein? Jesus! Faz uma festa muito boa! No final de ano a gente consegue reunir todo mundo! Pô, Pedro, a gente veio comentando no carro que essa é a primeira vez que vocês dão entrevista pra TV! Verdade! Tinha que ser no Mais Caminhos! Depois do acidente, juntos, a primeira vez que a gente tá, e aqui na minha casa, aqui no Mais Caminhos! Que legal! Muito feliz e... Para os fãs também relembrarem, né? Tem muitos fãs que ainda gostam muito do nosso trabalho, que ainda lembram muito do nosso trabalho, então... Uma forma de homenagem pra eles também! Exatamente! Como é que é na rua? O pessoal fica lembrando... Sem medo! Sem medo! Lembra aquela promoção da rádio que você fez aqui em Piracicaba? Eu tava lá e eu gritei e tal... Aí no final consegui tirar uma foto com você e com o Thiago e tal... Fotografa aqui pra mim, tá com a foto lá, dois dois, um monte de mais! Rodamos esse Brasil inteiro, né? Então a gente fez bastante amizade com muitos fãs também no Brasil... Então a gente estreitou bastante essa amizade aí! E aqui no interior de São Paulo você me disse que rodou bastante aqui! Fizemos bastante trabalho, tanto de rádio, TV, shows pra cá... Então foi um estado que sempre recebeu o Pedro e o Thiago muito bem, né? Que legal! E o sul de Minas! A gente pega todo o sul de Minas... Fala pra Cris, fala pro pessoal, gente... A quantidade de cidades que nós fizemos no sul de Minas aqui... Foi muitos shows, muitos! Minas Gerais também foi um estado que a gente trabalhou bastante também, né? Temos um carinho bastante, muito grande também! E tem algum fato, alguma coisa curiosa que vocês se lembram? Principalmente de fãs, né? Tem umas fãs aí que fazem umas loucuras... Tem alguma coisa curiosa que vocês se lembram? Ah, tem uma turma lá do Rio Grande do Sul, a Retin... Tinha algumas fãs lá do Rio Grande do Sul, assim, que... Um carinho muito grande pela gente, assim... Tinha lugares que a gente ia, assim... A gente não chega não nesse lugar! Na hora que a gente chegava no local, as meninas já estavam no camarim esperando... Já estavam lá! Então, assim... É aquele carinho muito grande, né? Um respeito muito grande pelo nosso trabalho, então... A gente tem que agradecer muito! É bom demais! Pensa, cara! Os fãs acabam virando amigos também! Isso, porque assim... A maioria dos lugares que a gente chegava, o pessoal de São Paulo, então... Praticamente é a mesma turma que estava esperando a gente... Os fãs, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul... Então... A gente acabava que a gente... Fazemos lá! Tava dois, três dias sempre juntos, né? As meninas andando atrás da gente, então... Ah, aquela turma lá do Mato Grosso do Sul também... Nós fizemos uma... Um turnê... Um turnê muito forte lá no Mato Grosso do Sul... Então juntamos uma turma onde nós estávamos... Chegávamos... Vai almoçar lá, que lá é bom! Nós já... Já é direto! As meninas sempre foi... Papo reto, assim... Sempre tivemos uma amizade muito bacana com as nossas fãs! E, gente, pra mim é uma honra estar presenciando esse encontro! E eu quero saber como é que foi lá no início da carreira de vocês! Como é que vocês começaram os primeiros shows? Como é que foi? A gente tá olhando um pro outro, assim... Porque era uma das perguntas que a gente mais respondeu, né? A gente olhava um pro outro assim... Você responde? É o seu, é! A gente começou, assim... As primeiras vezes que a gente começou a brincar mesmo... Foi no Natal, em família, né? Foi! E... Pegamos violão lá e começamos a brincar no... No karaokê, essas coisas... E começou a surgir a ideia, né? Até então não era nada muito concreto, mas... O Pedro era muito novo ainda, eu também! Vocês tinham quantos anos naquela época? Eu tinha 12! 12? É... Quando a gente veio pra São Paulo, né? É, não... Isso eram 11 anos eu tinha! É... Mas a gente lançou mesmo, eu tinha 17, eu acho que o Pedro tinha 14 pra 15, né? Fomos bem dois molecão aí, né? Né? Mas... Fomos assim, fizemos com muito carinho, né? Temos histórias pra contar, gente, vocês não fazem ideia de tudo quanto é canto... Do Pará, de Manaus, de Roraima, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso... Fora do País... Fora do País... Fora do País... Fora do País, fomos pra Angola três vezes... Fomos... Enchi... Era bom demais, né? Rodamos bastante, né? Eu vou falar... A gente fica engasgado, às vezes, porque é tanta informação pra passar... Que a gente, às vezes, fica meio perdido, não sabia o que falar... Muita coisa na cabeça... Deve dar uma emoção... Dá, dá... Demais... Com certeza, né? Fomos histórias marcantes, né? Nós tivemos... Rodando esse Brasil todo aí... Então... Ficou... Marcado, marcado... Nosso coração... Não, tem... Alguns fatos, assim... Nós chegamos... Vamos fazer um show lá em Campos... Campos dos Goitacás, no Rio de Janeiro... Falamos... Mas... Os cariocas, né? Será que eles vão gostar de nós, né? Os sertaneiros... Não sei o quê... Na hora que nós subimos no palco, tinha apenas 95 mil pessoas... Foi o nosso maior palco... Do Pedro e do Thiago... Foi no Rio de Janeiro... Então... Tem algumas coisas da... Da... Da história da gente... Que a gente... Não esquece nunca... Só damos 10 anos, né? 10... Até o acidente do Pedro... Foi quase 11 anos, né? Quase 11... Então... Foi um paciente chão aí... Foi tempo, foi tempo... E, gente... Filho de jogador, assim... Tem aquela responsabilidade de corresponder... Quando começa a jogar bola, né? É... Agora eu imagino o filho de cantor... Como é que é? Eu acho que... Eu acho que é pior ainda, né? É mais complicado ainda, né? Ainda mais... Sabendo que nossos pais tiveram, né? É... Todo esse prestígio... Todo esse respeito, né? Então... A gente sempre tentou fazer o nosso melhor... Claro que a gente nunca quis ser Leandro Leonardo... Nunca tivemos essa pretensão, mas... É... Sempre fizemos um trabalho, assim... Com muito carinho pros nossos fãs também... Sempre quis fazer a nossa história... A nossa história... Claro... Claro... O exemplo é maravilhoso... A referência... Com certeza, mas... É... O Pedro Thiago sempre quis ser o Pedro Thiago... É... E até porque são... Estilos bem diferentes, né? Foram mais pro pop... No começo da carreira... Éramos... Éramos muito jovens... Então começamos um... Um estilo mais... Mais relax, né? Mais light, né? Em 2005... Nós lançamos nosso primeiro CD... Completamente sertanejo... E como é que era? Tinha muita influência, assim? Meu tio sempre tava junto com a gente, né? Escolha de repertório... Essas coisas... E... Sempre dava a opinião dele... Inclusive nesse primeiro CD aí... Um dos braços... Claro... A música é fantástica... Mas um dos braços na escolha da nossa música de trabalho... Foi ele... Você lembra? A vida não tá fácil sem você... Eu vou levando e empurrando... Tentando entender por Deus... Porque deixou de me querer... Não vai dar certo entrar no jogo... Que eu não sei vencer... É nada fácil sem você... Eu vou levando e empurrando... Tentando entender por Deus... Porque eu ainda amo você... Os meninos apaixonados demais... Eu amo demais... Vamos tomar café? Vamos tomar café... Eu amo café... Vamos lá tomar café... Tá tudo pronto... Bora, bora... Ô Pedro, o que que é isso aqui? Algumas lembranças, gente... Gente, olha isso... Olha que tal... A gente tava falando das fãs lá no sofá... E aqui... É a prova, gente... Do carinho... Um pedaço, né? É... Até um pouco aí... Olha o que eu achei aqui... A Denise lá do Rio Grande do Sul... Tem algumas fãs que tavam sempre com a gente... A gente lembra até os nomes, gente... Nós temos amizade... Trocamos mensagem pelas redes sociais até hoje... Gente, olha isso aqui... Sabe aquela carta de metro? Olha aqui... Tchami... Nossa... Tchami... Vai contando... Gente do céu... De quem que é essa carta, Pedro? Não sei... Vamos ver... Não tá sendo nada aqui embaixo... Vai puxando... Vai puxando... Olha lá... Olha isso, gente... Lidiane... 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 Tá guardada aqui... Essa foto aqui foi lá na 17... É lá na casa da sua mãe, lá embaixo... Na frente... Prima? Tá com a memória boa de elefante... Ah, velho! Memória de elefante... Tá vendo? E quem que fazia esse trabalho de guardar... De colocar em pasta, assim... Isso aqui é... Muitas coisas a gente já ganhava... Mais ou menos pronta, né? Assim... Já arrumadinho, já... Mas é... A tia Cida também... Sempre gostou muito de organizar essas coisas... Essa junção dessas coisas aqui... É minha mãe que faz tudo de... Olha lá nós aqui no Jovem Starts... Com a Vanessa... Que legal! É boa demais! São graças boas! Muito boas! Ô, primo... Bota um café aí pra... Boa tá! E o que que vocês sentem mais saudades... Dessa época? Ué... O que eu... Eu sinto mais saudade... É o... O palco! É... Com certeza... O palco é... A melhor parte, né? Pode que o palco tá junto com a equipe também, né? Nas viagens... É... Enquanto a gente fica aqui tomando nosso cafezinho... E relembrando esses momentos bons da carreira deles... Você aí de casa não sai daí que no próximo bloco tem música com Pedro e Thiago! É nóis! Vamos relembrar! Fica aí! O Mais Caminhos tá de volta em clima de reencontro com Pedro e Thiago! Que honra estar aqui com vocês! Demais! Acontecendo só pra mim também é sendo bom! Que delícia! E olha só! O primeiro disco de vocês já foi disco de platina, né? Foi! Eu lembro que 250 mil cópias mirou a música! Toque de mágica! Isso! Toque de mágica! A música me deu bastante alegria! Ficou guardada aí no coração da galera! Vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Todo mundo lembra e a gente quer ouvir de novo! Vocês dois usam! Um cadacinho lá! Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou rodar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Chique! Eu fico só imaginando Como é que não estão as fãs Assistindo esse programa, gente Chorando! Vamos relembrar uma música de 2005? Jogo do amor, você lembra? Vamos! Vamos! A vida não tá fácil sem você Eu vou levando e empurrando Tentando entender por Deus Porque deixou de me querer Não vai dar certo entrar no jogo Que eu não sei vencer Tá nada fácil sem você Eu vou levando e empurrando Tentando entender por Deus Porque eu ainda vou você Aê! Uma moda boa, né? Um pedacinho das músicas Um pedacinho das músicas E como é que as músicas chegavam Até vocês na época? A gente ia buscar Pegar a bolacha assim e ia puxando De todas as formas, né? Assim, em cada lugar que a gente chegava Sempre tinha os compositores, né? Tinha conhecendo e se tornaram Amigos nossos também Isso é o mais legal Na época de repertório A gente sempre fazia o contato Com os compositores, né? E a gente sempre recebia o material E aquela hora que... Hora gostosa Meditação Sessenta, escuta Pega e escuta de novo, né? Escuta umas cem, duzentas músicas Pra tirar dez E tem umas que viram xodó, né? Vocês têm aí Com certeza Assim, sempre tem música Às vezes a gente não trabalhou Mas a gente tem um carinho muito grande, né? Mas geralmente as que a gente trabalhou Foi as músicas que a gente batia mais no coração, né? E agora a gente vai de qual, hein? Vocês escolhem Vamos nessa aqui, ó Foi no sonho de verão Uma praia Quatro semanas de amor Em noites de lua Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Alô, mulher Alô, mulher Ah, mulher Que demais! Deve passar um filme na cabeça de vocês, né? Nossa senhora! Boa demais! E essa música é uma versão? Música é uma versão É uma versão e uma regravação Que essa música é do Lon e Vanessa A gente gravou Ela é uma música dos anos 90 Começo dos anos 90 E eu e o Pedro Fizemos a releitura dela em 2003 Que legal! E vocês também tem outra versão De uma música em inglês Que é... De noite eu penso Quem estará no meu lugar Pra te dar carinho Fazer brilhar o seu olhar Quando a chuva cai do céu Quando eu choro de paixão Eu me lembro de você Longe do meu coração Se eu fosse um anjo Pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor Pra ir aonde você for Sem você não vai dar Sem você eu não vou Vai! Sem você meu amor Essa música é uma música É uma versão Decolem Decolem Whatever you will go E nessa época Fazia muito sucesso também Isso Logo que eles gravaram Passou acho que um ano A gente... Acabaram de lançar o segundo disco Inclusive tem um fato engraçado Da... Nossa gravadora é a mesma E aí a menina tá fazendo Trabalho de rádio com a Rival Eu fiz um trabalho de rádio com eles Aqui mês passado Na hora que eles escutaram a música Mas era muito estranho Falou que era muito estranho Escutar a música deles em outra língua Agora eu tenho um pedido especial pra vocês Vamos lembrar um pouquinho de Leandro Leonardo? Leandro Amado? Quer que eu faça? Quer fazer? Faça Em vez de você ficar pensando nele Vai é sucesso, hein? Vai entender Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Não chore por ele Não chore por ele A outra é... Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo e te amo Quero fazer? Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino Com o destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Vai Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Oh, tem pronta, Dilma! Gente do céu, que momento! Que momento histórico na minha vida, na minha carreira Gente, muito obrigada, viu? Obrigado a você Mas não acabou, não, não Não vai pensando que acabou, não Tente aí, vai embora, é nóis Essa música vocês eram pequenininhos Já eram nascidos? Como é que era? Noventa eu tinha três anos É, já era nascido Eu não pago anos que eu tenho, não Não, mas era uma música Foi noventa, primeiros anos noventa também, né? Foi noventa Já éramos nascidos E vocês se lembram dessa época, alguma coisa? Ah, lembrando Uma coisa que eu me lembro muito Era o tamanho da saudade que eu tinha do meu pai Que viajava demais Meu Deus do céu, então Não tem como você esquecer, não Também eu acho que foi assim A fase de ouro também do Leandro Leonardo, né? Eu me recordo assim, com certeza Pensa em mim Não aprendi a dizer adeus Todas essas músicas que marcaram aí no começo da carreira Dos nossos pais Boa coisa boa Então vamos continuar relembrando o sucesso dos pais de vocês? Vamos lá Dá-me maior aí, primo Maior? Mais uma noite sem você Vai! Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama a noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você vai embora? Se eu errei Peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Oh, paixão Demais Bom demais Dava pra passar esse resto De dois meses pra nós De tanto sucesso que tem Mas, gente, o programa tá chegando ao fim, Thiago Muito obrigado, Cris Obrigado o carinho de vocês Obrigado, primão, pela recepção Te amo muito, viu? Ei, Pedro Obrigada, hein, por receber a nossa equipe aqui Obrigado Vocês são sempre bem-vindos aqui em casa, gente Casa é doce E eu tô com um sério problema, viu, gente Porque eu não aprendi a dizer adeus, não Como é que faz, Pedro? Muito menos eu Ai, então como é que faz, Pedro? Não aprendi a dizer adeus Ô, paixão Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca Então o inverno vai passar E apaga a cicatriz Obrigado, gente! Feliz Ano Novo!